É muito séria porque vocês estão levando pra brincadeira, mas alguém acordar, um parceiro seu acordar, não acordar não, você acordar e pegar ele fazendo uma parada, assim, pensando em alguém, é triste. É foda. É como se fosse uma... É uma gaia em pensamento. Mulher, entenda. É uma gaia em pensamento. Eu não me lembro de ter feito isso. Você nunca lembra de nada, Tamara? Se eu não lembro, eu não fiz nada. Mas olha, Tamara, não é porque você é minha prima, não. Mas você tá há quantos anos com a Mariana? Cinco? Sete que a gente se conheceu. Sete que se conheceram, mas você sempre foi a prima da Ciririca. Isso é uma coisa que você sempre fez isso. E a Tamara... É, é... Eu te amo pra caralho, você é uma da minha vida. Mas eu sei, eu sei que você gosta de homens, né? Não, menina, eu não sinto que eu deixo por ninguém, mas é... Tamara, olha pra mim. Não, Mariana, nada a ver. Tamara, sem dar uma de atriz, você é tão sonsa, menina. Você é sonsa, menina, pega você e dá uma sandalhada com essa sua croques feia. Entendeu? Eu odeio que você faz a sonsa, não conversa à direita, a pessoa nunca sabe, não conseguiu ler a pessoa. Eu estou falando o quê? Eu estou falando o quê? Não tem nada a ver. Eu sou a mulher. E o dedo da prequita de madrugada tem a ver? Eu sou a mulher. Eu sou a mulher acordando com você com essa palhaçada. Eu não sei, não. Eu não sei nem o que dizer. Mas você ajeita, mas também passa uma coisa nesse cabelo. Olha, mas também, tipo... Irmão, você é bi, sexista. Ela não é sua irmã, Lula, é minha prima. Mas eu consigo alguma irmã. Você não é lésbica, você é bi. Então é normal você estar com a sua mulher que ele está com outros homens. Não, meu amor. Pois é ser bi. Se ela quer estar com outros homens, ela está aqui. Não é outros homens, não, viu? Não é outros homens, não. É só um, né? Não é outros homens. Gente, é algo fantasioso. Entenda, é algo que eu sei que nunca vai acontecer. Não é alguém da esquina. É algo que eu nunca que eu tenho contato, nem nada. É algo fantasioso. Eu já vi vários casamentos que acabaram por causa disso. Da mulher se apaixonar. Mas não tem como, não. Nem me conhece, mulher. Mas a questão não é isso. Todo mundo tem que lanche em algum artista, alguma coisa assim. Não tem problema nisso. A questão é você acordar na madrugada com a... Era assim. Era exatamente assim. Eu não acredito. Eu devia até filmar. Não, você pode filmar. Eu não acredito. Eu fazia assim, aderirando. Mulher, que pressa. Eu não acredito nisso não. Não acredito nisso não. Me tira.